E a funkeira Anitta desencalha com o bonitão. Gente, ela me via no Big Brother, tá ligado? Ela me via no Big Brother, eu tô fofocando já, amiga da Anitta, parei tudo! Sério, Anitta? Eu e minha mãe, a gente ficava assistindo até você dormir, a gente assistia, tinha um fã-clube teu. Quando você saiu, a gente chorou, eu e minha mãe. Meu irmão tá de prova, não foi? E hoje é você, né, que faz aí a moçada chorar, que que é isso? Eu acho que é só recíproco, né, porque eu tenho um carinho muito grande também pelos meus fãs, pelas pessoas que me acompanham. Eu acho que é recíproco, é uma troca justa, que eu também tenho muito, muito amor por eles. Você tá sabendo que o padre, lá de Nova Friburgo, ele fez uma paródia com as suas músicas, pra poder chamar os jovens pra jornada mundial da juventude. Eu achei o máximo! Tá sabendo disso? Tô, eu tô sabendo disso aí, falando que eu botei no jornal que eu queria cantar com o Papa, o Papa. Imagina eu mandando o Papa dançar? Vai, Papa, dá uma rebolada! Que horror, né, pessoal? Eu adorei, eu era católica, eu comecei a cantar na igreja. Quando a música torta, você vai dançar também. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai! É completa, sem falar nesse corpo, que já ela vai cantar um pouquinho e dançar. Você vai ficar babando raro. É, o fã que tá dominando tudo. E o que que a Anitta, que é uma mulher muito sincera que eu li, acha das mulheres frutas, frutas funkeiras, né, porque tá uma mistura hoje. Mas eu acho normal, acho que no funk tem seus segmentos, assim, cada um tem o seu trabalho, né. Eu faço o Melody, tem o Bonde das Maravilhas, que falam de dança. Cada um tem o seu, acho normal, cada um tem o seu trabalho. Já perdeu algum amigo por tanta sinceridade? Mil vezes. Mil? Mas eu aprendi, agora eu só falo com quem realmente merece. Eu também, eu era sincera, aí me falaram, ô, Iris, olha, vem aqui. Sinceridade demais, é falta de educação. Ah, eu não acho que é falta de educação, não. Me falaram isso, que eu também, eu sou sincera. Eu chego e falo, vamos arrumar esse cabelo. Colega, eu quero ajudar. Aí, não adianta, tem coisa que não se muda aí. Eu com raiva da gente. Aí eu aprendi, não pode falar. Por isso que eu era tua fã no Big Brother. Eu detesto com gente que chega, ai, tá linda, ai, que cabelo, ai, que não sei o que. Pelo amor de Deus, um defeito tem que ter, tem que falar. Tá chegando dia dos namorados, 12 de junho. E o coração de Dona Anitta, como é que anda? Ele fala que tá batendo, não. Que batendo, eu sei que tá. Senão eu tava morta aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, olha como eu tô bem-humorada, feliz. Você acha que uma pessoa fica assim? Eu acho. Sem... Claro, porque a pessoa que não pega ninguém fica mal amada, de mal humor, irritada, dando fora nos outros. Não quero isso pra ninguém, no dia dos namorados, não vou ficar sozinha. Ai, meu Deus! Não, vamos... Falar tá louco, gente. Vamos dar um presente, vamos ganhar presente. O pior é que eu vou falar da minha vida agora. Eu só beijo de três em três meses. Quando eu beijo, ele é do outro lado da cidade, do Brasil. E ainda vem a fofoqueira, eu vi a Iris lá, pegando todos. Ficando, beijando. Não, não é ninguém que vocês conhecem. Mas é um gatinho aí. É. Claro. Manda uma fotinho pro TV Fama dele. Não precisa namorar. Pelo amor de Deus, fotinho, calma, tem que ter um teste de fidelidade primeiro. Para aí, para aí. Para aí. E você vai e assume o Bof, daqui a pouco tá ali pegando outra, não dá, meu amor. Você tem que ter certeza, entendeu? A gente não assume, ele vai lá e conta pro amigo, pra todos, mais um pouco. Não, mas é difícil. Comigo não tem isso, não. Fala o mesmo. Eu sei que você é amiga do Neymar e da Bruna Marquezine. Você, como amiga do casal. O Neymar foi embora lá, pra aquele exterior lá. E aí, ó, você acha que o relacionamento, como amiga dos dois, vai dar certo, Anitta? Sei lá, mana. Eu acho que quando você quer ver a pessoa, quando você quer ficar com a pessoa... É longe, hein, Anitta? É longe. Pega um avião. Pega um avião. Isso aí, é rico, é mole, meu amor. Paga uma passagem que tá tudo certo. E você, com o namorado que foi embora. Você acha que daria certo? Um relacionamento? Porque eu não quero namorar aquela de fora, hein? Tem que ter muita confiança. Sei lá. Eu sou possessiva, eu sou irritada, meu amor. Eu adorei, Anitta. Sou irritada, possessiva e sincera. E honesta. Já perguntei tudo. A minha colinha tá aqui, ó. Nem precisei olhar. Prepara que agora é hora de choros poderosas que descem e rebolam afrontam as fogosas só as que incomodam expulsas invejosas e ficam de cara quando toca Valeu, TV Fama!